A finalidade da nossa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Gostaria de cumprimentar aqui a nossa querida deputada Marília Campos e aproveito a oportunidade para agradecer a presença do líder Gustavo Correia, que está aqui hoje contribuindo para dar coro para que essa comissão se abrisse. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Indago... Não, vamos para o projeto já. Projeto de Lei 3676 de 2016, em primeiro turno, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Esse projeto é de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens e tem como relator o deputado Tiago Cota. Eu indago ao ilustre relator, deputado Tiago Cota, se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado para fazer a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, antes de ler o parecer, eu gostaria de destacar alguns pontos, entre vários outros, abarcados pelo PL 3676 de 2016, que garantem mais segurança aos empreendimentos de barragem no Estado de Minas Gerais. Alguns deles não poderia deixar de exemplificar para cada um de vocês. o fim da possibilidade de emissão com o comitante de licenças, a proibição de instalação a partir desta lei de barragem pelo método de alteamento amontante, a contratação de seguro ou outra garantia, desde que haja modalidade no mercado. A nova legislação busca viabilizar no licenciamento ambiental a discussão sobre alternativas técnicas ou locacionais à instalação de novas barragens. Gostaria de frisar, ainda, a participação e o apoio de todos os colegas desta comissão na construção de um projeto que seja factível e, sobretudo, o marco de uma nova era para mineração no Estado, no que tange à utilização de estruturas de barragem. O deputado Amarilha apresentou três emendas, das quais acredito que grande parte já esteja contemplada no nosso parecer. Vamos a elas. A emenda que trata de calção já existe conceituada como seguro ou outra forma de garantia, desde que haja no mercado. Por isso, acredito que ser dois temas que tratam de questões similares. A emenda que trata da proibição de emissão concomenante de licenças já está no nosso parecer, inclusive foi uma sugestão de redação dada pelo Ministério Público. A parte que trata da proibição, a de referendo, sugiro, caso a deputada aceite, aprofundarmos essa discussão oportunamente. Por fim, a emenda que contempla, no estudo do impacto ambiental, os aspectos relacionados às condições socioeconômicas das mulheres, foi absorvida na íntegra pelo nosso substitutivo. Portanto, e tendo em vista que as emendas da deputada Amarilha Campos foram contempladas, peço à vossa excelência, deputada, que as retire com o compromisso de discutirmos o tema de referendo com o governo oportunamente. Sr. Deputado, eu... Era isso que eu queria solicitar, que o senhor lesse o relatório para poder apreciar. Aqui também destacando, presidente, nós estivemos juntos com o representante do Ministério Público, Romulo Ferraz. Romulo foi um grande parceiro na elaboração do nosso projeto. Tivemos juntos na Amig, pessoalmente, com a nossa deputada Marília, com o deputado Glego Franco, onde as demandas da associação estão, todas elas atendidas no nosso relatório, buscando, juntamente também com a SEMAD, um entendimento que possa abarcar todas as tendências em nosso relatório. De autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, a proposição empígrafa dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Por decisão da presidência, foi anexado o proposto, o projeto de lei número 169 de 2015, resultante do desarquivamento do projeto de lei 579 de 2011, requerido pelo deputado Paulo Lamac, que estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais, ao qual, por sua vez, haviam sido anexados ao projeto de lei número 3056 de 2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição e utilização de barragens de resíduos no Estado. O projeto de lei número 3105 de 2015, do deputado Felipe Thier, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas existentes no Estado de Minas Gerais. O projeto de lei número 3106 de 2015, do deputado Fred Costa, que obriga as empresas mineradoras instaladas no Estado a implantar sistema de sirenes de alerta para o risco de acidente e da outras providências. E o projeto de lei número 3146 de 2015, do deputado Irã Barbosa, que torna obrigatória a utilização do método de empilhamento a seco para disposição de rejeitos da mineração no Estado. Em razão da semelhança, também foi anexado a proposição em epígrafe, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno do projeto de lei número 3695 de 2016, de iniciativa popular que estabelece normas de segurança para as barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos da mineração no Estado. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer junto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º do regimento interno. O projeto de lei número 3676 de 2016, objetivo é regular o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens, pretendendo ser o novo marco regulatório no Estado para o controle e a supervisão destas estruturas. A matéria em análise foi proposta junto ao PL 3677 pela Comissão Extraordinária de Barragens, que teve por objetivo debater as causas que levaram a barragem de fundão da empresa Samar Comuneração a se romper e provocar um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, em novembro de 2015. Aqui quero destacar a figura importantíssima no relator da Comissão das Barragens, Rogério Correia, que também contribuiu muito para o nosso relatório nessa pauta. Ainda hoje, o município de Mariana, onde está situado o empreendimento, vive em compasso de espera. Ao mesmo tempo que tenta curar as enormes cicatrizes deixadas pelo desastre, sofre com uma redução expressiva em sua arrecadação financeira pela paralisação da Samarco, sua principal fonte de renda. O desemprego provocado pela descontinuação dos contratos da empresa, com terceirizadas e a redução do seu quadro de funcionários, do seu quadro efetivos, provoca um efeito cascata negativo para Mariana. Com o fechamento de pontos comerciais, com o fechamento de empresas, a demanda em mais empregos, redução da arrecadação por meio de impostos de serviços, entre outras consequências. Os impactos ambientais, sociais e econômicos fora da órbita de Mariana foram gigantescos, atravessaram estados, impactaram a vida de milhares de pessoas, provocaram danos que ainda não foram totalmente dimensionados. A Comissão das Barragens examinou, dentro das limitações que a situação impunha, todos os laudos periciais pela Polícia Civil e Federal, e os relatórios do IBAMA, DNPM, do Ministério Público do Estado e Federal, e de outras organizações públicas e privadas. Baseando-se em todos esses documentos e no histórico de desastres ambientais provocados por outros empreendimentos minerários e industriais, e verificando a legislação existente, entendeu o conjunto dos deputados que compôs aquela comissão extraordinária ser necessário apresentar um novo modelo de licenciamento ambiental e fiscalização das barragens. A legislação hora vigente, Lei nº 15.056, de 2004, e as normas infralegais, todas geradas a partir de outro desastre, o da mineração Rio Verde, em Nova Lima, não foram suficientes para fazer cessar ou mesmo diminuir a concorrência de novos desastres. E a sugestão é que essa lei seja revogada. A proposta do novo marco regulatório em exame é, portanto, muito mais rigorosa do que a norma existente e pretende ser um divisor de águas na prevenção de novos desastres dessa natureza. Consoante e articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 2010, ela prevê que o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens competem aos órgãos e às entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, bem como que esses órgãos e entidades articulam-se com os órgãos e entidades responsáveis pela execução do PNSSB, com vistas ao compartilhamento de informações e ações de fiscalização. No que se refere ao âmbito de aplicação, o projeto abarca barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração que representem ao menos uma das seguintes características. Altura do maciço maior ou igual a 15 metros, capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, reservatório com resíduos perigosos ou potencial de dano ambiental médio ou alto, com isso dispõe, ainda que se equipara a barragem qualquer depósito ou meio líquido de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que represente alguma das características que menciona, e que a lei aplica-se igualmente. As barragens próximas ou contíguas que, consideradas em conjunto, representem no mínimo uma dessas características. A proposição estabelece também que o órgão ou entidade competente do SISEMA manterá cadastro das barragens instaladas no Estado, classificadas conforme seu potencial de dano ambiental, observados os critérios gerais estabelecidos no âmbito do PNSSB e elaborará e publicará anualmente inventário das barragens instaladas no Estado de Minas Gerais. No tocante ao licenciamento, o projeto prevê que a instalação, a operação e a ampliação de barragens em Minas Gerais dependerão do prévio licenciamento ambiental, o qual compreende as etapas, licença prévia, LP, licença de instalação LI e licença de operação LO, sem possibilidade da análise concomitante das referidas licenças. Dispõe que serão exigidos do empreendedor, conforme regulamento, estudos manuais, planos, projetos e relatórios que serão elaborados por profissionais legalmente habilitados e que, nesses documentos, haverá as respectivas anotações de responsabilidade técnicas, as ARTs. Estabelece ainda que, a partir da análise do Estudo de Impacto Ambiental, EIA, o órgão competente do sistema poderá exigir do empreendedor que qualquer dessas peças seja revista por profissional independente e previamente credenciado perante o órgão ou entidade competente. Determina ainda a realização de audiência pública antes da análise do pedido de LP, para discussão do projeto de concepção da barragem e do respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA. A proposição objetiva, viabilizar no licenciamento ambiental a discussão sobre alternativas técnicas ou locacionais, a instalação de novas barragens, de modo a si exigir a abordagem dessas questões no EIA e a tramitação simultânea dos requerimentos de autorização ou concessão de lavra e da LP. Atendendo a pedido da deputada Maria Campos, o projeto avança de forma a contemplar, no estudo do impacto ambiental, os aspectos relacionados às condições sociais e econômicas das mulheres. Além disso, destina espaço e tempo a elas em audiências públicas realizadas no âmbito de licenciamento ambiental das barragens. O projeto detalha o conteúdo do plano de segurança de barragem e exige sua emergência, e exige sua apresentação junto ao pedido de LO. Prevê a elaboração e implantação do plano de ação de emergência PAI, de forma articulada com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SIMPDEC. A partir da aprovação desse projeto, fica ainda proibida a construção no Estado de Minas Gerais de novas barragens com um método de alteamento amontante, como era a barragem de Fundão, e tantas outras que já se romperam. Os órgãos ou entidade competente do sistema poderá solicitar do empreendedor a realização de autoria técnica extraordinária de segurança em relação às barragens instaladas no Estado até a data da publicação desta lei, e que utilizem ou tenham utilizado este método de alteamento. O projeto de lei, esse aprovado, imporá ao empreendedor a contratação de seguro de responsabilidade civil, com o propósito de garantir a obrigação de recuperação do ambiente, inclusive no caso de sinistro. Neste aspecto, propusemos uma alteração da redação, tendo em vista informações de que essa modalidade de seguro talvez ainda não esteja disponível no mercado. Outra alteração proposta foi a de deixar, para o âmbito do licenciamento ambiental, a definição da área ajustante das barragens, onde não deve haver ocupação humana ou manancial destinado a abastecimento público, uma vez que as variáveis possíveis em cada empreendimento não são passíveis de serem previstas e generalizadas no presente texto. No que tange à fiscalização, a proposição reafirma o princípio de responsabilidade do empreendedor pela segurança da barragem, atribuindo aos órgãos ou entidades competentes do sistema a função de orientar e acompanhar suas ações e obrigações, entre as quais destaca a apresentação de declaração de condição de estabilidade da barragem, a partir da atualização constante do plano de segurança de barragem e da realização periódica de autoria técnica de segurança. Nas disposições finais, o projeto trata da responsabilidade administrativa decorrente de suas disposições, bem como da responsabilidade objetiva do empreendedor pela reparação dos danos causados pela instalação e pela operação da barragem, bem como pelo seu funcionamento ou rompimento. Trata ainda da majoração em até 100 vezes da multa administrativa decorrente do descumprimento da lei, em caso de desastre ambiental. Verifica-se, por outro lado, que várias inovações previstas na proposição e análise coincidem com propostas constantes do projeto de lei nº 3.695, de 2016, de iniciativa popular, que foi anexada ao projeto hora examinado. Entendemos, assim, que aquela proposição encontra-se praticamente incorporada nessa, pelo que devem mesmo ser analisadas conjuntamente pelas comissões de mérito competentes. Similarmente, podemos afirmar que o projeto contempla o conteúdo dos projetos de lei nº 3.105, de 2015 e 3.106, de 2015, além do princípio norteador do projeto de lei nº 169, de 2015, qual seja a articulação do Estado com o PNSB. Acrescentamos que essa matéria foi amplamente debatida por essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em audiência na data do dia 28 de junho do Corrente. Na oportunidade, representantes da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Ministério Público Estadual, do SIN de Extra, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e da FAPEMIG, da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, AMIG, e da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, Grambel, puderam expor seus pontos de vistas, analisar o conteúdo do presente projeto de lei e reafirmar a necessidade de que aprovemos um novo marco legal que norteie o licenciamento de empreendimentos minerários ou industriais no Estado, nos casos em que prevejam o uso das barragens. A Comissão fez, ainda, visita técnica AMIG, no dia 31 de agosto, o último, oportunidade em que esta entidade expôs ao deputado Gleicon Franco e a este relator sua preocupação com a questão minerária no Estado e se dispôs a encaminhar sugestões para o projeto. Apesar de não ter havido tempo hábil para encaminhamento das referidas sugestões, ressalte-se que este relator, em contato com a direção da AMIG, apurou o pleito da Associação e encontra-se atendido pelas modificações aqui propostas. Cumpre ressaltar, finalmente, a particular relevância do tema para o Estado de Minas Gerais, que é, de longe, o Estado que apresenta o maior número de barragens de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração no país, conforme consta no relatório de segurança de barragens de 2015 da Agência Nacional de Águas. Por isso, temos o dever de promover técnicas mais modernas de construção de barramentos e alternativas viáveis e mais benéficas ambientalmente para tal. Ao fim, propusemos um substitutivo ao texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça para adequá-lo às alternativas mencionadas no texto acima. Como conclusão, pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei nº 3.076, de 2016, da forma do substitutivo nº 2. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Eu quero cumprimentar o deputado Tiago Costa, desculpe, Tiago Cota, pela apresentação do relatório, que, na minha opinião, tendo acesso a ele agora, ele incorporou as contribuições, se não todas, mas grande parte das contribuições, que foram fruto de muito trabalho da Comissão de Barragens, dos movimentos que se articularam e fizeram propostas, também dos projetos, do projeto de iniciativa popular apresentado pelo Ministério Público. E quero dizer, senhor presidente, senhores deputados e também o relator Tiago, que eu tive a oportunidade de participar, não só de vistorias, mas de debates, de audiências, de conversas, e todo o meu entendimento sobre esse projeto, esse novo marco legal para essa atividade mineradora no Estado, era no sentido de que se estabelecesse mais vigor, que se estabelecesse melhores condições, não apenas para a exploração do minério, mas que Minas Gerais e o povo de Minas Gerais pudessem ter ganhos, e não só prejuízos, como o que aconteceu com a tragédia de Mariana. Então, nós teríamos que fazer um marco legal que colocasse mais rigor, que estruturasse melhor o Estado no sentido de estabelecer regras, que potencialize o processo de fiscalização, enfim. Então, eu acredito que o seu relatório, senhor deputado, o senhor incorporou grandes contribuições, e eu, particularmente, tive a iniciativa de apresentar três contribuições, uma inédita, que não está em lugar nenhum, mas que eu acredito que é importante, que é a realidade das mulheres que moram nas cidades onde existe a mineração. Grandes problemas sociais acontecem, e essas políticas públicas, no sentido de garantir dignidade às mulheres, que são atingidas de forma especial pela atividade mineradora, porque a vida das cidades se modifica e muito, é muito importante, então, ser considerada como impacto da atividade nas cidades. Como também, muitas das mulheres dessas cidades, além de fazerem o seu trabalho doméstico, são comprometidas com empreendimentos informais dentro de casa, e que isso merece também um estudo, e que se estabeleçam políticas públicas para as mulheres, e, nesse sentido, a incorporação integral desta emenda, eu quero agradecer, e quero que o senhor saiba que tem o meu reconhecimento em relação a essa contribuição, e nós vamos divulgar isso na Comissão de Mulheres. Agora, senhor relator, tem uma emenda que eu apresentei, que, inclusive, foi apresentada no projeto do Ministério Público, que V. Exª incorporou parcialmente, que eu acredito que é um avanço, que é não permitir a licença provisória em processos de concomitância nas etapas do licenciamento. Mas não incorporou a emenda que eu apresentei, não incorporou a emenda que eu apresentei, que permite que a licença possa ser dada de forma provisória à de referendo à aprovação do Conselho. Então, como eu acho que isso merece um aprofundamento do debate, eu vou retirar essa primeira emenda, entendendo que houve a incorporação parcial dessa emenda, que eu acho que trata com mais rigor, não ter a concomitância das várias etapas do licenciamento sendo aprovadas, mas eu quero manter o debate sobre a questão do adreferendo. E quero já adiantar um posicionamento para que V. Exª possa considerar e os deputados aqui presentes. Eu estranho muito o Ministério Público ter flexibilizado nessa questão, porque, ao flexibilizar na questão do adreferendo, permite que o licenciamento seja liberado sem um parecer mais apurado de todos os impactos do processo de licenciamento. Quando o secretário autoriza o empreendimento e de uma atividade que não é qualquer uma, é atividade mineradora, ele estará apenas com um parecer técnico e jurídico e conceitual daquela atividade. Mas o processo todo, ele não foi analisado com o necessário rigor. Então, vejo uma incoerência. Se nós estamos aqui aprovando um projeto que é para garantir mais rigor, para que essa atividade seja realizada com mais segurança para a população, para a cidade, seja avaliado devidamente os impactos, por que manter ainda essa figura do adreferendo? Então, eu acho que isso expõe muito o Executivo, que vai estar licenciando ou aprovando, aprovando não, aprovando uma licença provisória, sem considerar todos os impactos de forma aprofundada, com rigor técnico, de todo o processo de licenciamento. E tem aquela história. O tal do adreferendo é o ad eterno, que, às vezes, deu lá o adreferendo, a obra, a operação começa a ser realizada, e depois não se tem o compromisso de pautar aquilo numa reunião do Copom para, de fato, avaliar todo o processo de licenciamento. Então, eu creio que isso é um risco. Para quem é secretário de Estado, inclusive, porque ele bota lá o adreferendo, mas ele será responsabilizado se tiver qualquer problema na atividade, essa atividade em particular, que é a atividade mineradora. Então, eu acho que manter essa figura do adreferendo é uma contradição, é uma incoerência com os objetivos que foram colocados para a construção desse marco legal, que é exigir mais rigor. E rigor, deputado, na minha opinião, é a gente avaliar profundamente os impactos da atividade e exigir as contrapartidas necessárias para assegurar que se tenha segurança na exploração do minério para que a gente não conviva com mais tragédias como aquela que a gente teve em Mariana. Então, eu estou retirando essa emenda na expectativa de ainda apresentá-la em segundo turno e no plenário e a gente aprofundar esse debate com todos e todas que quiserem conversar sobre esse assunto. Obrigada. Deputada Marília, para melhor entendimento dessa presidência, V. Exª, então, retira a emenda número 1, a proposta de emenda número 1, que é a emenda de número 1. Isso. Isso mesmo. E as outras eu mantenho porque entendo que elas foram incorporadas integralmente. Mantenha a emenda. Eu vou suspender a reunião para melhores entendimentos. Como é que é? Você retira ela, você não tem que comprar com o país. Obrigada. Eu tenho um acerto aqui de entendimento, de compreensão, isso mesmo. Duas foram incorporadas, inclusive citadas à autoria, agradeço ao deputado pelo reconhecimento, e aqui não foi contemplada num aspecto que eu acho fundamental, que é a questão da autorização provisória por adreferendo, eu retiro e reapresentarei ela em segundo turno. Ok, presidente? Ok, deputada Marília. Continua em discussão. Não havendo mais o que discutir, em votação. Os senhores deputados que concordam com o parecer do deputado Tiago Cota, permaneçam como estão. Aprovado o parecer em primeiro turno. Deputada Marília, eu gostaria, antes de passarmos, e agradecer também o deputado Gustavo e o deputado, nosso relator, deputado Tiago Cota, mas como é um projeto, como você colocou muito bem, de extrema importância, é o novo marco regulatório, que é o projeto 3676 de 2016, que já está nessa casa há um bom tempo, um projeto que teve a incorporação de vários outros projetos, deputado Gustavo, de projetos de deputado, projeto da Comissão Especial da Barragem, projeto de iniciativa popular, com o apoio do Ministério Público, e eu gostaria de cumprimentar a todos os membros dessa comissão, a todos, a assessoria dessa casa, que contribuíram direto ou indiretamente, para que hoje pudéssemos estar votando esse projeto. E é bom que se diga, deputada Marília, que esse projeto está sendo votado em primeiro turno, ele ainda passa na Comissão de Desenvolvimento Econômico, na Comissão de Administração Pública, volta a essa comissão e votamos em segundo turno. Mas eu gostaria aqui, didaticamente, para que os senhores possam ter uma noção do avanço, e ainda estamos em primeiro turno, de, e eu fiz aqui, deputado Gustavo, um resuminho do que avançou no Estado em relação a esse novo projeto. E gostaria de cumprimentar o deputado Tiago Cota pelo belo trabalho, de ouvir a todos as audiências públicas que fizemos, procuramos todos os segmentos envolvidos, e eu gostaria aqui, como eu disse, didaticamente, para falar aqui, em pouquíssimas palavras, o que avançou a nível de Estado com o projeto 3676, já no primeiro turno. Primeiramente, o órgão ambiental, a partir desse projeto, já vai poder exigir do empreendedor contratação de profissional independente para revisão de estudos, planos ou projetos, para licençamento ambiental, como também a realização de auditoria técnica de segurança. Isso já é um grande avanço. Discutir o mais exaustivamente possível alternativas técnicas e locacionais ao projeto de contenção das barragens. Ou seja, vamos ter que estudar todas as formas, deixando para o último caso o uso da utilização das barragens. A proibição, e isso é um grande avanço, a proibição taxativa, no Estado não mais existir a construção de barragens de rejeitos pelo método de altiamento amontante. A obrigação genérica, deputado Gustavo, isso antigamente não existia, era só nas barragens de alto risco, e agora não vai ser, a exigência vai ser de todas, de elaboração e implantação de um plano de ação de emergências para o licenciamento ambiental das barragens, através de instalações serenes ou outras soluções tecnológicas mais avançadas. A obrigação de contratação de seguro, de responsabilidade civil. A majoração em até 100 vezes do valor atual de multa administrativa decorrente do descumprimento da lei em caso de desastre ambiental. Esse, resumido em poucas palavras, já são, ou seja, de tudo que nós discutimos, deputado Gustavo, posso afiançar que quase 90% dos pleitos das audiências foram atendidos pelo parecer do deputado Tiago Cota. E por isso, eu gostaria de cumprimentá-lo aí a todos, que contribuíram direto ou indiretamente para que esse protesto já conseguisse, nesse primeiro turno, já ganhar essa dimensão e esta inovação, trazendo mais segurança e tranquilidade às famílias mineiras. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Eu gostaria, de forma muito breve, só dividir os cumprimentos com toda a nossa equipe e da comissão, nossos apoiadores do gabinete também, que estiveram com grande afinco envolvidos nessa matéria que é tão importante para Minas Gerais, cumprimentar os deputados, membros efetivos desta comissão, o Gilson Melo, que não está aqui presente, mas foi um grande companheiro nessa caminhada, o Geraldo Pimenta, Marília Campos, e, de forma muito especial, cumprimentar o senhor, nosso presidente, que esteve conosco em todas as etapas para que a gente pudesse entregar um relatório, no meu ver, um relatório que contempla todos os segmentos e, sobretudo, quem sai ganhando com este relatório é a população mineira e, sobretudo, a população que vive em áreas, em locais que é extraído a mineração em nosso Estado. Obrigado, deputado Tiago Cota. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não havendo, indago, com a palavra do deputado Tiago Cota. Me perdoe, mas, de forma muito breve, eu queria aproveitar este momento para também cumprimentar aqui, aproveitar a presença de um empresário marianense, que é o André Mol, que está aqui conosco, é um empresário da nossa terra, que presta serviço para empresas mineradoras, mas que, sobretudo, foi amplamente impactado, não só ele, como tantos outros, com a queda da barragem em Mariana. Nós estamos em uma luta muito grande, porque nós vemos em Mariana, infelizmente, o desastre ocorreu, a Renova, a Fundação Renova foi criada com o intuito de trazer condições, de trazer segurança para que a cidade possa voltar a progredir, voltar a crescer, não só questões de arrecadação para o município ou para a prefeitura, mas sim também geração de emprego, de renda para toda a nossa região. E a gente sabe que geração de emprego e renda se dá pelos empresários da nossa cidade, da nossa região. Empresários que são trabalhadores, que são empreendedores, que têm na alma a vontade de empreender e de fazer algo diferente em nossa cidade e, infelizmente, nós estamos vendo a Fundação Renova não ter um olhar de boa vontade para a nossa cidade. Nós temos várias questões pactuadas com a Fundação Renova que não estão sendo entregues à nossa população. Uma delas, de forma muito prática, o deputado, o caro amigo Gustavo Correia, foi feito um acordo da Fundação Renova de empregar cerca de 80% da mão de obra daquela entidade para os filhos de Mariana. E eu tenho certeza que hoje nem 20% da Fundação Renova é servida por marianenses. E é, para nós, motivo de muita tristeza. Mas nós vamos transformar a nossa tristeza em muito trabalho dentro dessa comissão e dentro desta casa que é representante do povo mineiro e, sobretudo, nós que representamos Mariana, não vamos deixar de ser ouvidos. Eles não deixarão de ser ouvidos. Então, nós buscamos aqui uma audiência pública, eu deixo aqui minha sugestão para que a gente possa debater uma audiência pública da Assembleia Legislativa, seja aqui, seja em Mariana, em Loco, para que a gente possa trazer a Fundação Renova, para que ela possa prestar esclarecimentos. De forma informal, caro presidente, me foi dito, deputado amigo Gustavo, que a Fundação já gastou cerca de 3 bilhões de reais em Mariana. Nenhuma casa popular foi construída. As pessoas ainda moram de aluguel, os projetos que estão sendo feitos ainda não foram concluídos, nós não temos clareza na negociação com a Fundação Renova. Essa insatisfação não é desse deputado, essa insatisfação é de todo o município de Mariana, e nós vamos continuar lutando. Vamos chegar até às vias de fato, se for necessário, porque essa casa tem condições de cobrar, de fiscalizar, com vários mecanismos. Inclusive, vamos aqui citar um mecanismo que a gente sabe que é um mecanismo último, mas que, se for preciso, usaremos, que é de buscarmos assinaturas para a criação de uma CPI, para que a gente possa ter acesso à caixa preta da Fundação Renova, que ninguém consegue ter acesso, seja na Câmara Municipal de Mariana, como foi feito, muito bem feito, ontem, uma grande audiência pública para debater, e nada foi respondido pela Fundação, seja nessa casa. Nós vamos buscar de forma muito eficaz e rápida as respostas que estão sendo exigidas da população marianense. Indago, senhores deputados, se há ainda alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo essa presidência, primeiramente, agradece a presença dos deputados, em especial nosso líder e deputado Gustavo Corrêa, que nos permitiu hoje que pudéssemos estar aqui abrindo essa audiência e apreciar esse projeto de suma importância para o Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião